Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu aceito ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu recebo sensação de ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu permito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu aceito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu recebo a sensação de experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu recebo sensação de ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu recebo sensação de ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu recebo sensação de ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu permito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu aceito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu recebo a sensação de experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu permito ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu aceito ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu recebo a sensação de ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária através da Mega Sena. Eu aceito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu aceito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu aceito experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por experimentar uma vida milionária com a Mega Sena. Eu permito, eu aceito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena. Eu agradeço por ter uma vida milionária com a Mega Sena.